Olá, eu me chamo Adriana, eu sou fonaudióloga, professora do curso de fonaudiologia da PUC Goiás e passo aqui para conversar com você, que é meu aluno, que é minha aluna, para te dizer assim, olha, esse regime remoto de aulas não presenciais tem mesmo nos trazido grandes desafios, mas ele também tem nos trazido grandes oportunidades de construirmos juntos novas aprendizagens. Eu mesma quero ser uma docente melhor do que hoje eu sou, e esse meu desejo é abastecido todos os dias que eu me encontro com você nas nossas aulas virtuais, e é por isso que eu vim aqui para te agradecer, agradecer pela sua presença constante, pela sua participação ativa nas nossas aulas. Vamos continuar assim, isolados sim, mas distantes não. Um beijo.